MÚSICA 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 Levanta a saia, cheia, pulava o vento, a rei do mar Senhor, Senhor, e a razão se abençoe Comendo pra encher o vento, o vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento, o vento, o vento O vento, o vento, o vento, o vento, o vento 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 O vento, o vento, o vento, o vento, o vento Oh, 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 oh Eu estou aqui ouviu Eu tenho nada de ver no fim Eu vou dormir Eu estou aqui orando Obrigado.